Deus abre porta Abre mar Pra você passar Você chegou a dizer Tá difícil, tá doendo, é melhor desistir Tô orando, subo o monte e não vejo solução Desespero e angústia, toma o seu coração Espere mais um pouco Deus está modando você Esse Deus é Deus de perto Deixa a gente no deserto Só pra gente aprender Espere mais um pouco Espere um pouquinho mais Um pouquinho mais Esse Deus é poderoso Reina vive sobre todos Ele quer, Ele faz Abre porta, feche a porta Vale de mar Abrir pra você Ele é Deus Ele é o Deus de perto Deixa a gente no deserto Só pra gente aprender Você chegou a dizer Tá difícil, tá doendo, é melhor desistir Tô orando, subo o monte e não vejo solução Desespero e angústia, toma o seu coração Espere mais um pouco Espere mais um pouco Deus está modando você Esse Deus é Deus de perto Deus está modando você Deixa a gente no deserto Só pra gente aprender Espere mais um pouco Espere mais um pouco Espere um pouquinho mais Espere mais um pouco Esse Deus é poderoso Reina vive sobre todos Quando Ele quer, Ele faz Abre porta, fecha a porta, faz o mar Abrir pra você Ele é Deus Ele é o Deus de perto Deixa a gente no deserto Só pra gente aprender Aprender Só pra gente aprender Aprender Só pra gente aprender 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 Legenda Adriana Zanotto